O novo SUV esportivo Pulse Abarth, vai ultrapassar os 200 km por hora. Os rivais que se cuidem. Confira todos os detalhes até o final, aqui comentamos tudo sobre o mundo automotivo, somos do canal Ramiro X. Mas antes disso peço apenas, se no caso for novo por aqui, já aproveita e se inscreva, será muito importante para nós, estamos com uma meta, de bater os 65k, e nos dê aquela força. Amigo espectador, o Pulse Abarth, a versão esportiva do SUV compacto que trará uma divisão de preparações no Brasil. Segundo o fabricante, o Pulse Abarth vai trazer uma experiência de condução única aos amantes de performance e velocidade. Como esperado, o crossover deverá receber melhorias técnicas especiais nos sistemas de freios, suspensão e direção para reforçar o caráter esportivo encontrado na marca Abarth. A Fiat tendo um ano muito movimentado. Além das atualizações ano e modelo da Toro e do Pulse, e a reestilização do Águo e do Cronos com câmbio CVT, a casa italiana está trabalhando tanto no último teste do Fastback, seu SUV Coupé. E agora de acordo com os primeiros dados oficiais da Fiat, o Pulse Abarth poderá acelerar de 0 a 100 km por hora, em menos de 8 segundos, sem especificar o valor exato. A velocidade máxima será superior a 210 km por hora. O Pulse Abarth terá um motor 1.3 turbo com injeção direta, T270, sob o capô, que é aguardado ansiosamente desde que foi anunciado como opção esportiva para o crossover. Assim como outros carros estelantes com motor 1.3 GSE, o Pulse Abarth terá 185 cv e 27,5 kgfm, o que vai ao encontro da proposta de alta performance que permeia o novo projeto. Embora ainda não esteja claro, é possível que o novo Pulse de última geração topo de linha mantenha a transmissão automática CVT, como em modelos como o Jeep Renegade e o Fiat Toro em suas versões T270. A Fiat divulgará todos os detalhes técnicos do Pulse Abarth no lançamento, que está confirmado para o segundo semestre deste ano. E aí, fará sucesso frente à concorrência? Comente, quero ouvir a sua opinião. Fica agora com mais vídeos, que aparecerão na sua tela final. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito. Assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo assim. Vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, Fiat Toro, a intelligente de